Celebração do Natal no mundo e no Brasil. Peregrinos comemoram o nascimento de Cristo na Basílica da Natividade em Belém. Na Missa do Galo, o Papa Francisco pede compaixão por crianças vítimas da guerra, da miséria e da violência. Celebridades de Hollywood falam de seus desejos para essa época do ano. Chacina na véspera do Natal em São Paulo. Quatro jovens de 17 a 20 anos são assassinados a tiros de metralhadora. A quadrilha faz moradores reféns em ataque a banco no Rio Grande do Sul. É só rezar para não chegar a polícia naquele momento, né? Condenada pelo assassinato do marido, viúva da megacena sai da cadeia e vai cumprir prisão domiciliar. Atriz Carrie Fisher, a princesa Leia do filme Star Wars, é internada em UTI após sofrer infarto dentro de um avião. Tendência do verão. Bronzeado geométrico conquista as mulheres e aquece o mercado de moda praia. Com certeza a gente está aí para olhar também, né? Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite, boa noite. Boa noite.